Onde é? No meio, velho? Parece que tem... Olha o rush do... do mamute. Ah, não tem nem... não tem nem coisa, velho. Cadê aquela lá? Cadê a câmera daqui, velho? Tem uma câmera aqui? Deixa eu minimizar tudo aqui. Tá caindo o FPS aqui. Safada! Tô a caveira aqui, velho. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Tá mirando em mim. Tira nem... Tira nem ele que ele tá de missão. Caralho, caveira. Não morre, não? Ô, louco! Tá me ouvindo. Tá me ouvindo, não? Derrubou o desativador. Viu a mira? O que tá acontecendo? Você tá me ouvindo, não? Mentira! Quem, cara? Quem, cara? Quem que tá vindo? Quem, cara? Quem é rouco? Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Ih, o cara tá se docando lá. Porra. Porra, caralho. Errei. Ah, aí você me fode, velho. O cara tá desativador. Foi protegido novamente. Caralho. Tá comendo bosta, mano? Atleta pra todos. Eu não tenho mais o bagulho. Tá comendo bosta. Atleta pra todos. Eu não tenho mais o bagulho. Esse não tem cápico hein, a gente entrou. 5K mesmo, é? Caralho!